E aí galera, tudo suave com vocês? Aqui é o Detônimo. E a menina falou em cima de mim. Enfim, aqui é o Detônimo, a gente já tá voltando de volta, mais um capítulo da série aí, do True Crime. Dessa vez, eu tô literalmente onde a gente parou, tô gravando no mesmo dia, aproveitei aqui, tô gravando de novo. Vou pegar esse taxizinho aqui, ó, já pro nosso objetivo. Ah, o cara não vai parar pra mim? Beleza. Então vou ter que pegar um, peraí, aproveitar o táxi aqui, e já vou correr lá pro objetivo. Que é encontrar aquela máfia lá do... Peraí, deixa eu ver se é aqui pra cima, não, lá pra baixo. Que é encontrar a máfia italiana aí, né, aquele Dom. E ver se a gente consegue obter informação com ele. O que tá rolando aí. Então aqui, ó, Little Italy, que é aquela, aquele bairro italiano, né, dos Estados Unidos. Ô, amigo, o que você tá com problema aí? Doidão. Então achamos aqui, ó, vou entrar também com a arma. Sempre entre com a arma, tá, gente? Então, vamos entrar aqui pra ver o que que tá rolando. E aí, ó, vamos entrar aqui pra falar com o Sr. DeLuca. Então ali tá com esses dois... Babacão aqui. Dá um ataque forte aqui. Essa galera é mais forte que o normal. Esse aqui é mais fraco. Beleza, um já foi. Cadê o outro? Entra, ele fugiu. Beleza. Prender esse aqui. Aquela coisa, quem não deve... Não teme, é isso? Quem deve teme, alguma coisa assim. Se o cara correu, é porque alguma merda aconteceu, né? Coletar provas, então, ó. Cartões de crédito, eu roubado um de quatro. Então tem mais coisas por aqui. Tem duas portas. Deixa eu ver qual que é mais segura de entrar. Não tenho certeza. Eita. Tem uma galera aqui. E os caras estão armados, mano. Até os cozinheiros do lugar. Tem ele. Toma na cara, mano. Toma na cara aí. Beleza. Oi. Eita. Pera aí. O goco. O goco. Ixi, o cara quer brigar com nós. Também só sobrou ele agora dos guardas dele. Esse super soco aqui, ele falha, mano. Pera aí, deixa eu defender aqui. Ganhar a estamina. Tá batendo ele agora. Ai, agora abriu. Esse soco falha muito. Ele é o soco forte, mas... Como é que os vacilão? Interrogue, Dino. Deixa eu só preguiar esses caras aqui. Beleza. Mais um. Exuado que eles ficam meio transparentes, assim. Deixa eu ver se tem as... Esqueci com o que é o nome. As evidências? Não tô achando aqui. Pô, você tinha quatro evidências naquela hora? Não sei editar as outras. Enfim. Em algum lugar elas estão, mas eu não vou ficar procurando não. Interrogar ele aqui, pra não perder muito tempo. Então vamos lá, Dino. O que você sabe aí? Você não é tão legal agora, não é? Não! Ok, eu sei alguns nomes. Pode ser útil para você. Pode não. Pode ser útil para você. Não. Eu sei que isso. Você gosta de pain? Você melhor começar a nome. Eu vou te dar um cara. Vou te dar um cara. Vou te dar um Gino. Ei! Oh! Eu tenho dois palavras. Witness protection. Porque a new dona vai me workar para isso. Ei, olha. Você quer começar com o Alfie? Ele toma tudo isso direto do top. Ele corre o Palermo, o Morchuary, o Pearl Gates, o Washington Heights. Compe? Sim, tudo bem. Você fez a coisa correta. Acho engraçado esses caras do crime, né? Esses caras grandes. Sempre, mano. Toda vez, toda vez que a polícia vai prender esses caras, eles falam em... 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 Fala... Proteção à testemunha, né? Que é um acordo que existe... Eu não sei se existe legal. Eu não sei. Eu não tenho certeza. É um acordo entre o criminoso e o policial. Tipo, ele dá informação em troca de... De proteção à testemunha. Ou seja, ele... Ele tá preso, mas não tá, sabe? É tipo uma condicional. E nem todo mundo consegue. Então, salvar aqui. Beleza. Deu certo aí. Hello? Hello, detective. I almost forgot. I have a contact for you, which could prove useful. A lady you may have heard of, Miss Cassandra Harts. New York's finest madam. More importantly, though, she's a purveyor of information. What in need, see her. Motherfuck. At a penthouse on the Upper East Side. Jesus. And just beware to get roped into affairs. Merda. Bom, é o que ele ligou de novo pra gente. Forçando que a gente vai encontrar aquela mulher lá. Que ele tinha comentado com a gente. Vou pegar de novo o táxi aqui. Pra voltar lá na... Na sede lá da prisão que a gente trabalha. Porque lembra que a mulher falou pra gente ir lá. Pra discutir o nosso futuro. Então, beleza. O táxi deixa a gente meio que longe aqui, né? Porque ele não pode parar muito perto ali. Porque tem farol e tudo mais. Vou aproveitar nesse capítulo. E eu vou fazer algumas coisas aqui. Pouco diferentes, tá? Vou entrar aqui, ó. Como a gente tá com um pouquinho de dinheiro legal aí. Vou trocar aqui a evidência, né? Ó, 46 pontos de carteira. Vou pegar um salário legal aqui. Caramba. Então, a gente conseguiu aí um bônus de salário mais promoção. 14 mil dólares. Já bastante. Vamos falar aqui com a nossa chefe. Marcos. Escute. Eu só queria dizer... É bom ter você voltado no crime de rua. Realmente. Ah, é isso. Beleza. Chega a alguma coisa mais importante. Vamos falar com o outro chefe nosso aqui também. Caramba, Reed. Terry foi o melhor detetive que eu tive. Mas você não sabia disso, né? Tá. O cara só falou besteira. Mesmo diálogo que a gente viu aquela hora. Deixa eu descer no arsenal. Pra fazer uns upgrade nas armas aí. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Olha quem foi promovido! Então estão falando que a gente foi promovido. Então você viu que a gente... Meio que subiu de nível. Tem arma. Eu vou comprar sua habilidade, tá? Melhora de câmera lenta para mergulho de arma. Pera aí. Que eu esqueci qual que compra. Isso aqui e aqui. Detetive Reed. Looking for some guns? A cada nível, ó. A gente tá no nível 4. A gente tem mais esses níveis aqui que a gente vai subindo. É tipo um... É tipo um elemento RPG dentro do jogo, mas não chega a ser tão aprofundado assim. Tem as suas vantagens, mas não é uma coisa muito... Mas pra época, gente, isso aqui era... Era muito. Mas não tem nada aqui de bom. Deixa eu ver se tem um carregado aqui. Nosso carro tá todo ferrado aqui, ó. Ok, detetive. Vamos lá. Vou pegar o carrinho. Tá quebrado. Mas dá pra andar ainda. Deixa eu mostrar uma coisa também legal aqui. Quando a gente faz a placa do carro, ó. Ela fica estampada ali, ó. Lembra bastante o GTA. Deixa eu abrir o mapa. Eu quero ver uma coisa. Deixa eu ver. Esse dojo aqui, ó. Deixa eu ver qual que marca aqui. Pera aí que eu não lembro. Ah, beleza. Marcamos. Esse dojo, a gente consegue treinar as habilidades de luta. Pra gente aprender uma luta nova. Pra ficar mais fácil de abordar alguns bandidos que... Às vezes os caras são meio que especialistas em um tipo de luta. Por exemplo, caso eu vou lutar com um cara oriental, alguma coisa assim, sabe? Asiático. Os caras têm treinamento de Kung Fu. Então fica mais difícil de... De contra-atacar com esses caras. Então é legal da gente aprender uma habilidade também. Traficante de grana falsa. Vamos prender ele aqui. Vai, meu filho. Traficando grana falsa aí. E a gente já prende ele aqui, ó. Policial aqui. Só pra ficar mais fácil, né? Então vamos no ponto branco ali, ó. Só pra gente fazer um upzinho aí de... De habilidade de luta. Eu não sei qual que... Qual que é, porque... Tem vários dojos pela cidade. Olha aqui, ó. March Awards. Karate Judo Ken do Weapons. Tá aberto, será? Eita, peraí. É o lugar errado. Esse jogo é muito legal, mano. De novo eu tô falando, né? Porque ele tem lugares abertos. Tipo, quase todos os lugares dele são acessíveis, sabe? Que nem, ó. Farmácia. A gente consegue entrar na farmácia aqui. E a gente consegue extorquir o cara, sabe? Fazer umas coisas bem doidas, ó. Comprar aqui kit de primeiros socorros. Dá pra assaltar também, mas... A ideia não é essa, né? Então, o Dojo tá fechado. Acho que vai ter que esperar amanhecer. Então eu vou pra outro lugar. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui de... É que tá de noite, eu acho que não vai tá aberto. A maioria das lojas estão fechadas aqui, ó. Vou pegar o táxi, então. Pra gente ir no nosso objetivo. Deixa eu só ver onde que é. Peraí, se é pra cá, ou se é lá pra cima. Lá em cima, ó. Tem loja de música também, mas isso aqui eu não vou fazer porque... Se não dá direitos autorais aí, é meio chato. Tem loja de arma também por fora. Essas lojas de arma por fora aqui, você consegue comprar, tipo, RPG. Essas armas mais... Que a polícia não usa, sabe? Ok, assim. Então, beleza, ó. Chegamos no local. Vou pegar a arma aqui. E vamos começar. Eu não entendi por que... Ah, não, tá certo. Vamos babacar ali, então a gente já vai ter que começar aqui a matança. Beleza, pegamos um. Vamos achar os outros, eu vou meio que indo stealth aqui. Pegar a arma dele. Eu sempre vou ficar pegando a arma dos outros, tá? Porque é mais... É mais forte. Ficar comprando a arma, não. Vou guardar esse dinheiro pra gente comprar carro. Ou habilidade. Pra melhorar. Eita, outro aqui. É um tipo de cemitério, parece. Alguma coisa do tipo, ó. Tem várias... Esqueci o nome disso aqui. Caixão, né? Tem uma galera da pesada aqui, ó. É uma igreja. Acho que é meio que... Tá meio disfarçado esse lugar aqui. Acho que essa arma é melhor. Beleza, o cara tá lá na frente. Eu vou meio que... Deixa eu pegar essa aqui que tá mais perto, ó. Eita, tô fazendo um besteira, tô fazendo um besteira. Fiz besteira, fiz muita besteira. Silenciador. Amazado é que o bastardo! Metralhadorazinha. O ambiente também destrói isso, é muito legal. Beleza, mais um. Ponto! Vaffanculo! Essa máscara italiana aqui, os caras são bem mais preparados de arma, né, cara? Armas dos caras são bem mais... Mais fortes. Eita, peraí, deixa eu pegar minha arma. Tabei pegando esse aquele errado. Tentar mirar com ele aqui, ó. Na câmera lenta. E beleza. Headshot aqui. Essas são armas brancas, não precisa. Que é essa arminha aqui. Então, SMG, 45. Bem mais tranquilinha. Tiro mais rápido. Ó o órgão aqui, ó. Lentão. Eita, eu pego um kit médico. Opa! Essa arma aqui é legal, hein? Wobup. Entralhadorinha top. Então, aqui atrás tem uma entrada secreta, ó. Que é um laboratório, né? Que ele tinha falado lá. Então, é uma igreja de fachada isso aqui, né? As coisas rolam. Criminalidade rola solta aqui. Então, tem uma galera ali já, ó. Tá vendo aqui. Tô vendo uns pontinhos vermelhos. Tomar cuidado aqui. Peraí. Essa arma é muito boa, mano. Perdemos a nossa arma. Peraí. Deixa eu tirar ele ali. Beleza. Cadê o outro? Beleza. Matamos todo mundo aqui, então. Não sei se aqui tem evidência. Tem um lugar pra gente subir aqui. Peraí que bugou. Vai, caramba. Eita, o Marcos bugou aqui, gente. Peraí. Bom. Voltei aqui. Tinha dado bug no jogo. Precisei reiniciar. Marcos bugou ali. Ele ficou só andando pra frente. Mas já tá de volta. Então, prova encontrada. Matrículas roubadas de 1 de 7. Deixa eu subir aqui pra ver se tem alguma coisa lá em cima. Ah, tem evidência aqui também. Prova encontrada. Material de vídeo obsceno. Ou seja, vocês estão ligados o que é, né? Não sei se dá pra subir aqui também. A gente vai subir aqui. Tá, beleza. Peraí. Tem uma escada aqui. Eita, peraí. Cuidado. Quase que eu vacilo aqui, hein? Escopeta semia-automática. Beleza, foi mais um. Será que tem outro aqui? Não. Deixa eu subir aqui, ó. Eu acho que a gente vai ter que pular. A gente vai ter que fazer um caminho meio doido aqui. Pula aqui. Vem por aqui. E agora eu consigo pegar aqui a prova. Então, 4 de 7. Acho que não é todas ainda, né? Tá. O importante é que a gente pegou algumas. Pegar todas é mais pra fazer 100% do jogo. Coisa do tipo assim, mas... Não tem pra que a gente fazer isso, não. Pegar esse kit médico aqui. Beleza. Tem uns caixões aqui meio doido. Eu vou pegar a minha pistola. Eu prefiro ela do que a escopeta. Tem uma galera aqui do mal. Tem que matar todo mundo, pelo jeito. O que? Como você... Silvio, Michael! Matar essa puta agora! Ok, você quer mais? Isso é isso, punk! Eu estou terminando de jogar! O cientista aqui, tudo preparado, já armado. O que é isso, meu filho de putana? Espera aí, deixa eu virar aqui, beleza? Aparece aí, meu filho. Opa, aqui mais um. Espera aí. Dá essa cara aí, meu... Espera aí. Dá isso lá, velho! Nice one aqui, beleza? Agora... Será que eu consigo dar um tiro na cabeça dele? Aí, eu consegui neutralizar ele. Opa, mais um aqui. Beleza, agora foi. Todo mundo, eu acho, hein? Vou pegar a arma dele. E vou prender esse aqui. Esse aqui vai ficar pra contar a história. Ah, teve lá um problema no laboratório onde eu trabalhava. Aí o cara atirou no meu braço, me prendeu e todo mundo morreu. Ou ele não vai contar nada, né? Beleza, pegar essa arminha aqui. Entrar aqui já invadindo tudo. Opa, pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Engachar. E o cara tá aqui, ó. Eita, ele fugiu. Droga. Prova, beleza. Seis de sete. Ficou faltando mais uma, velho. Mas beleza, vamos lá. O cara vai fugir mesmo de carro. E o caminhão, hein? Vou pegar esse carro aqui. É o único carro que a gente tem. Quer dizer, no estacionamento. E esse carro aqui corre bem. Só que, claro, né? O caminhão dele corre mais que o nosso. Dá uns tiros aqui. Vamos ver se ele para. Eita, pera aí. Deixa eu furar o pneu dele. Beleza, furei. Vamos ver se ele vai parar. Acho que não, hein? Tem que furar os outros aqui, ó. Aí, beleza. Saiu do carro. Pera aí, o cara está correndo. Mano, eu vou atirar na tua perna. Olé. Vai, vai, vai. Na perna dele. Ai! Essas perseguições aqui é meio chato. Olha aqui, bugado. Aí ele volta, ele dá a volta na gente. Última chance. Eu vou atirar na tua perna. Beleza? Porra. Vou guardar a arminha aqui, né? Para não chamar muita atenção. E vamos interrogar ele. Concentrate! Você quer falar agora? Oi! Eu não acredito essa coisa. Give me a nome ou isso vai ficar pior. Você está procurando isso a maior tempo. Por favor. Você está tentando ser o bom aqui. Não! Ei, slow down, pal. É tudo legal, órgão, órgão, órgão. Olha, você quer Vincent Tuzi? Good luck. Ele tem um alfabeto em seu nome. Degrees up the ass. Passa a maioria do dia no... Fitness Club. Você sabe, lá na Wall Street. Olha, é tudo que eu tenho para você. Certo, certo. Vou olhar para lá. Então, beleza. Prendi ele. Nossa, o jogo cortou. Eu tenho que dar um corte assim. Acho que vai... É bizarro. Enfim, salvar o progresso, né? Beleza. É, deu um bug meio louco aí. Localizar clube de ginástica. Nosso carrinho aqui. Bem legal. Esse bairro aqui é um bairro mais pobre. O que é, Freddy? Um grande monte de coisas, meu irmão. As coisas que você tem que ouvir em pessoa. Você está falando sobre essa hooka de novo? Sim, mas isso não tem nada a ver com isso. Agora, você tem que correr por aqui. Olha o policial ali, mano. Caramba. Deixa eu ajudar o policial ali. Eita, não. Não faz isso comigo. Deixa eu dar um tiro na perna dele. Beleza. É engraçado que os policiais parecem que eles têm inveja da gente Porque a gente é É de policial disfarçado Os caras ficam meio que um Ciuminho aí Beleza, então peraí Deixa eu ver uma coisa Vou pegar esse taxinho E a gente já vai direto aqui pra esse dojo Porque eu preciso da habilidade Então 3 dólares Onde que é? Dojo, farmácia Beleza, aqui Vamos ver qual tipo de habilidade que é esse lugar aqui Aí a gente vem aqui nele Deixa eu só lembrar qual que é o botão aqui Dojo de rua Então técnica de espada Espada de madeira, katana Hum, peraí Briga, armas leves, armas pesadas Dojo de rua Aqui é uma técnica de espada que é legal de ter Bom Eu vou comprar essa técnica Porque se a gente precisar usar uma hora alguma katana Em algum combate A gente vai ficar mais preparado E não Não acaba combatendo só Meio sem saber das coisas Beleza, então Eu queria pegar um de Kung Fu Que é bem legal Dá pra gente comprar roupa nova também Como eu tô com dinheiro sobrando aqui Vamos ver se a gente acha um Lugar pra comprar roupa E para esse DVD vídeos Book A gente tem um bairro um pouco mais pobre Tem bastante loja que não existe mais Não sei se tá anoitecendo já de novo Tem bastante casa aqui Tentar achar um lugar aqui de roupa Fazer o seguinte Eu vou pegar um taxi Eu vou lá pro centro da cidade Lá Meio que pra onde a gente trabalha Lá na Delegacia Porque lá tem bastante opção Aqui é um bem subúrbiozão Lá no topo Lá em cima E você vê que tem um monte de ruazinha Harlan Aqui tem um dojo de novo Não sei se a pronúncia é essa Corrida de rua Então eu vou Pedir pro taxi me levar até aqui 14 dólares Caramba Mas ainda é um dinheiro bem merreca Assim porque A gente ganha bastante Aqui é coisa de dança Ali na frente Teatro Acho que ali é uma boate A Broadway aqui Vou pegar uma roupinha diferente Porque só pra dar uma diferenciada Deixa eu pegar um carrinho da polícia aqui Aqui ó Pega esse carro Pega esse carro Merda Pode eu devolvo pra você Eita, cuidado aí O cara tá na rua Beleza, deixa eu só ver onde que tem alguns lugares legais Deixa eu ver se por aqui tem alguma coisa Jewelry Hotel Esse jogo é bem legal porque ele meio que te deixa Tipo, você explora o lugar, sabe? Ele não fala meio que Onde são os lugares? Acho que é aqui, New York Outfitters Então, aqui é uma lojinha de roupa Estão entrando aqui, olha que legal Aí tem a loja de roupa, você entra aqui, você pega o caixa Tem umas roupas bem daorinhas aqui pra usar e tudo barato, né? Porque a gente tem bastante dinheiro Então aqui, folgado, rua Vigarista, calças, casual Eu vou pegar esse bem bandidãozão aqui, ó, porque... Bem do gueto mesmo, sabe? Bem da hora, assim Parece que a gente é um criminoso com essa roupa aqui Dá mais uma cara de policial disfarçado, né? Tem penteado diferente também Geralmente aquele... Aquele símbolo de barbeiro, sabe? Bem dos Estados Unidos Eu não vou achar porque a gente sabe touca também Deixa eu só ver no mapa aqui onde que é o nosso próximo objetivo Até que não tá muito longe Deixa eu só ver alguma coisa aqui Deixa eu ver se esse dojo aqui, ó Colocar aqui o mapa Ver se ele tem alguma técnica legal pra gente comprar Os caras ficarem na frente é difícil, né, velho? Esse carro é bem mini Eita, peraí Beleza Fácil, prendemo Já se rendeu aqui E... Beleza, ó Crime aqui resolvido Pegar nosso carrinho de volta Briga de trânsito, né, mano? Tinha que ser Vim virar aqui Cuidado pra não bater Esse carro é bem lento Táxi roubado O cara já pegou um táxi aqui Vamos atrás dele Vai, o carro dele é muito mais rápido que o nosso Tem que furar o pneu dele, cara É o jeito E o cara não desiste não, a polícia já tá ali na cola dele, ó O cara tá meio maluco aqui O cara tá matando todo mundo O cara é louco Bom, peraí Se ele correr, eu vou atrás dele Mas eu acho que ele tá só dando volta Deixa eu tentar ver se eu consigo Beleza, aqui eu já consigo, ó Ele tá armado ainda, mano Peraí O cara tá armado então Não vai prestar muito não Beleza, matamos Trabaca Nossa, ficou bem bonita aqui a situação dos carros, hein Ele tá dando um glitch de textura monstro aqui, cara Caramba Então ok, deixa eu ir lá no dojo Comprar essa luta, essa habilidade de luta nova aí Táxi desse jogo é bem rápido, hein Caramba Estação de metrô aqui por perto, que legal também E bastante recurso que dá pra usar, bem legal As ambulância tudo louca E beleza, chegamos no lugar aqui Na contramão de novo, né Pra variar Ah, mas tá fechado, eu acho Ah, tá fechado de novo, mano Anoitece muito rápido aqui Bom, então fechou o lugar O que me resta fazer é no objetivo Então deixa eu marcar aqui também Peraí que já tá marcado, né Não tem pra que marcar de novo Já tá verde Galera, se você estiver curtindo essa série de True Crime Deixa um like, já vai me ajudar bastante Compartilha pra galera que Que conhece True Crime e a galera que não conhece também É um jogo muito assim Não foi muito falado É um jogo muito bom Muita gente não conhece esse jogo Mostra pra galera aí que é muito top Se você tem um Play 2 Eu recomendo No computador é mais difícil de encontrar A cópia Não tem pra baixar na Steam Não acha Tem que ser por meios muito, muito complicado Tem que comprar o jogo Original É um rolêzão Mas olha, vale muito a pena Porque esse jogo é muito bom Eu recomendo fortemente que vocês comprem ele pra Playstation 2 É um pouco mais acessível Já vai me ajudar muito se vocês deixarem um like aí Que aí o YouTube vai entender que vocês estão curtindo bastante a série E vai recomendar pra mais gente também Então, beleza? Chegamos aqui no local Vamos ver lá o que que vai rolar Mr. Toosy Vincent Detetive Reed Eu acho que isso Percebe a você Um pequeno souvenir que eu peguei De as portas de Prolly Esse é um dos seus lugares, certo? Verdade Eu estou na mesa do antigo mortuário Mas eu nunca me colocou em lá Nunca Na verdade Eu estou tentando vender Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu prefiro real estate Eu prefiro real estate Eu tenho certeza que o trabalho do família não é crime Não me lembro Cândy, não tenho esse importante meeting? Ei, como para a pagação para o policiais? Você está bem no meu cabeça Você está bem no meu cabeça Bom dia, detective Como para a workout? Mr. Policeman Cândy normalmente charges R$500 por hora Mas essa sessão é em mim Toosy Eu não estou a jogar Cô Ah! Pera 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 Aí, o que é legal de ter luta? Porque aí você consegue Lidar com uma pessoa De uma forma melhor 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 Que é legal Beleza Acaba com ele primeiro Um peso a menos não Beleza Vou pegar esse aqui também Eita Consegui, peguei ela Prontos para pegar seu assado para você? Você melhor escalar essa porra. Mano, eu passei a carreira na escola. Você deveria perguntar alguém. E, nossa, persiga a Candy Uma corridinha aqui, né Pular na hora certa, senão a gente se enrosca aqui Ela já derrubou um ali, foi eu não Ah, se rendeu, né Batei um pouco nela, que ela bateu bastante na gente Você é uma mulher, guarda, ou você é só f****n Sista, você vai me dizer tudo que eu quero saber agora Como isso, você é um f**** Eu estou apenas se enrolando Você quer mais? Olha, eu só trabalho para o Vinny Eu realmente não quero problemas com a polícia Eu não quero morrer Você ready para o pular? Me a nome ou isso vai ficar pior Eu não sou um criminoso O que é agora? Eu não quero morrer Você lembra algo? Eu estou fazendo meu trabalho aqui Ele diz que ele vai me fazer Ah, deixa eu ver Você fala e eu vou parar Eu posso continuar Eu estou apenas me enrolando Ok, olhe Eu não sei onde o Vinny vai depois que ele está terminado aqui O nosso tempo juntos é puramente um negócio Eu sei isso, mas Ele tem uma avaliação, ele vai lá todo o tempo O antigo Tony Ele paga todas as billas de Vinny Inclusive a minha Sua oficina está na Hudson Agora, deixa eu só me ir Prenderam aqui Menos um aí Para a conta Dos criminosos de Nova York Pular aqui É bem legalzinho essa parte Então, beleza Vamos sair aqui Mais uma missão Done Aí, completada Completa Salvar aqui o progresso Olá Por que arrastar esse canto? Hot shot Você sabia que o seu nome real é Shiniqua Robinson E ela estava no show do Idol? Agora ela canta em minha custódia Mas não as canções que eu gostei Por que? Filho, eu tenho algo muito importante Que eu preciso que você faça para mim Mano, eu estou no meio da minha própria Você sabe, como ser um detetive Beleza É o diálogo do pai dele de novo Ele já tinha falado isso para a gente antes Esses diálogos vão ficar Sempre acontecendo Então eu vou fazer o seguinte A gente tem aqui Se não me engano Várias missões secundárias Que é do taxista Que é informante Verdade, lembrei Esse taxista ali Ele é um informante Tem o pai dele Que é um informador também Não, esse aqui é a madame Cadê o pai dele? O pai dele está aqui Que é um informador também Que é o rei Então essas missões são secundárias Não lembro exatamente Se elas influenciam na história Mas Para não ficar Sempre nas missões principais Eu vou vir aqui nessa madame E vou fazer uma missão dela Para vocês verem como é Eu posso fazer o seguinte também Eu posso fazer Algumas Uma ordem assim, sabe? Posso fazer missão da história E por último Uma missão Duas missões Missões secundárias Para a gente não ficar Sempre nas missões Da história Porque esse jogo Não é muito comprido, tá? Então vamos entrar aqui E vamos ver o que vai rolar Eu poderia arrumar de você Eu poderia arra a tua E meu amigo Mas a família seems que você acha que você tem de uma ameaça E o que é que é o que é o que é? Gabriel Whiting. Oh, Gabe, claro. Um dos meus mais interessantes. Bom, em que caso, eu sou Cassandra. Calle me Cassie. Gabe disse que você pode estar passando por. Marcus, não é? Reed, Marcus Reed. Whiting diz que você tem o seu ear para a rua. Eu posso usar isso. Sim, informação é um produto de meus serviços. Falei para você, eu poderia realmente usar um copo capaz de usar em meu papel. Talvez, se você cuidar dos meus necessários, eu vou fazer o seu tempo. Seja informação, bom dinheiro, ou... O que você tem em mente? Não você é um beaver? Eu gostei disso. Então, vamos começar com algo simples. Hum, vamos ver aqui. Ah, esse é um bom. Eu tenho um problema comum, parece. Um pobre pobre que viu uma comédia romântica muito grande e acha que uma das minhas filhas é a Julia. Eu quero que você vá e vê-lo antes de pegar um tuxo. Persuade-lo de se enlouquecer com outra mulher. Posso contar com você, Sr. Reed? Então, acertar a tarefa... Isso é o que eu gostaria de dizer. Beleza. O jogo é cheio de dicas, você viu que aparece bastante coisa ali. Então, ok. Vamos pegar esse carrinho aqui. E ir lá no ponto secundário. A gente fazer a missão para essa doida aí. Então, um minuto, mano. Essas missões têm muito tempo limitado. E a galera não quer sair da frente nem a pau, mano. Qual é que se eu passar doidamente aqui, eu posso matar a galera sem querer? Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, você pôr! Põe, polícia! Não é, polícia, eu dou licença. Desculpa. Foi necessário, foi necessário jogar o policial para fora ali para eu passar. Beleza, chegamos na casinha aqui. Entra rápido antes que acaba o tempo. Então, beleza. Então, beleza. Quebrar a casa dele. Esses trabalhos aqui são... O que esse policial faz aqui? Esses trabalhos aqui são os policiais. Trabalhos mais... Não tão legais assim. Então, vamos quebrar a casa dele, né? Eu amo ela, cara. Por que você quer quebrar isso? Por que você está fazendo isso? Não acredita em verdade? Não tem mais nada para quebrar? Ok, ok. Eu vou deixar ela alone. Justo, pariu, por favor! Beleza, convencemos o cara aí, então, né? Ok. Ei, Cassandra, é o Marcus. É o que eu quero fazer o seu problema. Boa trabalho, detetive. Não gastem tudo em um lugar. Por que diabolo! Recompensa 1500. Beleza. Então, ela vai me recompensar com dinheiro, é isso? Ok, então. Vou pegar o carro desse maluco aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma missão secundária para a gente fazer. Vamos fazer uma para o nosso pai, ó. Marcar aqui no mapa. Ah, já está marcado. Estou esquecendo isso. Se bem que eu estou meio longe, né? Ah, mas eu não assinei isso. Vou fazer mais essa última missão aqui para o pai do Marcos. Só para vocês verem como que é essas missões secundárias. É bem legalzinho também. A gente consegue uns dinheiros aí. Infelizmente, tem algumas missões secundárias que a gente precisa fazer alguns crimes. Então, isso acaba afetando um pouco da história na parte de pontuação de polícia mal ou polícia bom, né? Então, tem muita missão que, infelizmente, vai dar pontuação negativa para a gente também. Quer ver? Vou abrir o mapa para vocês em uma coisa. Estatísticas, objetivos, jogo completo, carreira. Aqui vocês conseguem ver que eu estou no nível detetive, quarto grau. Aí, escala ética. Eu estou com 346 pontos de bom policial e 45 de pontos de mal policial. Aí, aparece o tanto de dinheiro que eu consegui. Até agora, o tanto de grana que eu consegui foi 10 mil. Ou 15 mil, não tenho certeza. E o gastos? É um pouco parecido mesmo com GTA. Aparece bem detalhado tudo o que você faz no jogo, né? Os gastos, os pontos que você tem, a habilidade. Se não me engano, também, aparece. E eu preciso... Agora está de dia? Olha, tem um dojo aqui, ó. Deixa eu aproveitar. Aproveitar que está de dia. Não sei se já abriu. Desculpa. Eita, mano. O cara é louco demais. Infelizmente, esse jogo não tem horário. A gente tem que meio que deduzir. Que hora é que vai abrir o lugar? Aí, não abriu ainda. Estou com uma sorte aqui, nesse dojo. E o jogo está apontando para eu ir para o lugar errado. Então, vou ter que marcar de novo aqui no mapa. Aproveitar para pegar o táxi aqui, ó. E já vamos aqui direto para a nossa missãozinha aqui do pai do Marcos. Beleza, chegamos aqui. Então, aqui é a prisão onde ele fica. Prisão luxuosa aí, né? O que vai ser tudo, Kurt. Marcos. Bom dia, filho. Eu estou aqui com algumas coisas ruins, pap. Terry, ele... Ele, ele... Sim, eu já ouvi. Eu pensava que você ia garantir que seu pai não morreu em vain, né? Ele é livre, pap. Então, eu preciso de alguma informação que só a rua pode oferecer. Você ainda tem o conexão, certo? Filho, o rei ainda está indo para as coisas. Não importa qual é, não importa qual é o seu trono. Ele é o que está acontecendo. Eu não me engano, você... Bem, em return, o rei pode seu prince de... Enforço o rei de vez em 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 vez. Se você sabe o que eu quero dizer. Olha, eu não posso continuar fazendo o trabalho de sua culpa. Eu já estou passando isso. Son, talvez um dia em vez em vez eu vou conseguir meu appeal. Mas até esse dia vem, eu vou precisar de sua ajuda alguma vez. Eu tenho bons bons pessoas aí que estão assistindo meus interesses. Mas, sua habilidade e habilidade são uma combinação única. Não pedem você fazer isso por gratuita. Se você tem problemas com ethicals com isso, pense que é como um allowimento. Mas, por favor, não se torna o seu pai. Fim, tudo bem. Eu vou o meu melhor. Eu não quero ter que matar ninguém, ok? Você tem algo para mim, ou seja, vamos cortar isso short. Sim, eu tenho algo para você. Eu talvez me liguei, mas meu negócio ainda está clicando, só que alguns ingressos desculpem a pagar suas taxas, sem dúvida, sem dúvida, sabe o que eu digo? Slim não tem o peso que me coloque em essas situações, então, eu preciso você. Ou seja, eles pagam hoje, ou a palavra está fora, e meu rep está circulando na caixa. Passe o meu dinheiro, o que é necessário, e se algumas pessoas precisam conseguir conseguir, você tem que lidar com isso. Isso não é um problema, não é, Marcus? Então, beleza? Você está na cabeça? Esse é o meu garoto. E a prisão que esse cara está é bem sofisticada, né? O cara tem dinheiro, ele é um criminoso bem influente, assim. Com certeza deve pagar a polícia também, e a polícia recebe propina desse cara aí, então por isso que ele está numa prisão tão chique, assim. Tem até o notebook e tudo. Beleza, então vamos lá para o vendedor 1. Nove minutos de missão. Então a gente vai ter que fazer uns trabalhos sujos para o pai do Marcus aí. Estortir o vendedor. É esse cara aqui não. Espera aí, deixa eu ver onde é. Ah, esse aqui, ó. Então beleza, derrubar. Solta. Então a gente está aqui bem no gueto da parada. A gente está extorquindo a galera para pagar o pai do Marcus. É que nem ele falou, ele está preso, mas o negócio dele está rodando ainda, né? Ele não pode parar o negócio dele, porque senão... Senão dá ruim para ele. Eita, estou aqui, vendedor 2. Então beleza, ele está ali. Aqui, ó, você viu que quando a gente já pega ele, já parece ponto mal, né? Não. Você está dando o reino. Não, não hoje. Você quer pagar o reino agora? Você acha que eu não vou usar isso? Faz isso fácil em você. Não, eu não... Você me chamou de guarda. Você pronto para pagar o reino? Por favor, eu preciso mais tempo. O reino. Ok. Oh, foda-se. É o que eu pagarei. É tudo isso. Eu vou te dizer o reino que ele está em seu pocket. Acho o vendedor 2. Galera, tive que fazer uma pausa rapidinho aqui, já estou voltando. Então vamos continuar aqui. Pegar o último vendedor ali. Bom que tem tempo restante ainda. Acho que vai ser interessante eu pegar essas missões secundárias também. Elas não são tão secundárias assim, né? Porque elas têm cutscene, tem tudo. É bem... Tem um enredo bem legal por trás delas. Vou pegar esse cara aqui também. Eita, esse cara já quer brigar com nós, ó. O cara é mais ousado, hein, mano? Eita. Não vai, meu filho. Vai lutar, não. Queria lutar com o Marcos, mano. Tá doido? Alcançamos, eita. Defender aqui. Eita. Falta um pouquinho mais, hein. Vai. Você vai querer lutar mesmo? Eita, ponto bom de carreira, mas a gente vai ter que interrogar ele, então não adiantou muita coisa, não. O que o rei é que é o dinheiro? Onde é? O que é? Você lembra o rei agora? O que é? O que é? Eu não planeo com ele, só pegue a tributação. O que é? O que é? O que é? Eu acho que você broke essa, cara! O que é? O que é? Beleza, então conseguimos o dinheiro aqui, ó. Uma tradução mais rapidinha aqui, que aconteceu, ao invés de eu traduzir todo esse diálogo que ele falou. Ele só ficou falando, ah, entrega o dinheiro do King, né, que é o rei. Aí, ah, eu não tenho dinheiro. Beleza, consegui o dinheiro, e aí, no fim, ele pagou. Foi mais ou menos isso a tradução que ele falou, tá? Dessa vez, tem hora que o jogo buga, eu acho, e ele não aparece a tradução das coisas. Então vamos voltar lá pro nosso pai. E entregar o dinheiro que a gente pegou aí com os vendedores. Licença, polícia. Cuidado aí. Beleza. Ah, tem um cara aqui. Beleza, então. Então, esse cara encarregado do Isaiah, né, o nosso pai. O King. Recompensa 1500, então conseguimos um dinheirinho aí também, pra fazer as missões aí pro nosso pai. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse aqui é mais um capítulo aí da série do True Crime. Espero que vocês estejam gostando. Quem estiver curtindo, deixa um like aí. O YouTube vai entender que vocês estão curtindo bastante a série. Agradeço por todo mundo que está assistindo. Vou ficando nessa, e até o próximo episódio. Valeu, falou, braço. Agradeço Poppy.